Bom dia, bom dia, bom dia galera, vamos começar um tutorial, eu vou ensinar vocês aqui a ter mais desempenho no seu PC né Primeiramente, vocês vão vir aqui no seu PC Vai vir aqui em Depois vocês vão vir aqui em Você vai vir aqui em configuração Não mentira, aqui ó MS Config, configuração de sistema né, você vai vir aqui ó Configuração de sistema, vai vir aqui ó Opções avançadas Aí tu vai liberar os núcleos aqui ó Eu não liberei todos não, só liberei todos, tá ligado Libera os núcleos, dá ok e reinicia Bota aplicar pra reiniciar Pra ter mais desempenho no seu PC, entendeu Depois vocês vão vir aqui ó, fechar aqui Aplicou, beleza Eu já apliquei né, mas já tá feito aqui Vocês vão vir aqui agora Aqui ó, painel de controle, vai vir aqui ó Hydro de som, às vezes vai aqui a opção de energia Aqui ó, tem todas opções, você vai colocar aqui ó Alto desempenho ó Dá prioridade, alto desempenho e consumir mais energia Beleza, tá aqui ó Configuração Aí você vai vir aqui ó, pra ter mais desempenho no seu PC Vai vir aqui, configuração de sistema Entrou Vocês vêm aqui ó É, aqui ó Configuração avançada de sistema Aí vocês vão vir aqui ó Configuração, vai botar ajuste para obter melhor desempenho Tá vendo aqui? Dá um okzinho Já tá, beleza Se vocês querem mais alguma coisa a respeito de desempenho Vocês vêm aqui ó É, configuração de exibição Deixa eu ver se é aqui Se você não tem pra cá de vídeo, isso aqui é uma boa né Não é isso aqui não Não É aqui mesmo Deixa esse trem carregar aqui Mas eu vou ter que dar uma otimizada no PC Não vai carregar não Tem muita coisa aberta aqui Depois galera, vocês vão vir aqui ó Vocês vêm aqui ó Esses aplicativos aqui, se você não tiver usando Você pode apagar, tá ligado Tá aqui ó Bota isso aqui ó Você não usa Desinstala, entendeu Desinstala Desinstala Isso aqui é o que você não usa O que estiver usando Vai desinstalando, entendeu Pra melhorar o desempenho do seu PC E por aí vai Desinstala tudo, entendeu Vai ter um desempenho de qualidade Tá ligado, você vai conseguir rodar Isso aqui é o que eu faço Pra ter um desempenho bom no PC né Aí você deixa aí Vai rodar, vai conseguir rodar Tudo lisinho De boas Entendeu Sem preocupar Beleza Fui Tchau 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 Tchau